De acordo com a escala de um mapa, cada 6 centímetros de distância no mapa corresponde a uma distância real de 19 quilômetros. Uma distância real de 570 metros corresponde nesse mapa à distância dele. Então, é uma questãozinha que envolve a ideia de escala. Olha, escala nada mais é que uma razão. É uma questãozinha que envolve a ideia de escala. Para resolver, já interpretei, para resolver uma questão de escala, técnica R, qual é a forma correta de se resolver uma questão sobre escala? Qual é o bisu para resolver uma questão sobre escala? É você usar a regra de 3. Tem uma formulazinha, só que nem precisa. Nesse caso aqui é só você usar a regra de 3. Temos aqui o mapa, a distância no mapa e a distância real. Então, o que a gente vai fazer aqui? 6 centímetros no mapa corresponde a 19 quilômetros na distância real. Só que 19 quilômetros equivale a 19 mil metros. É para ficar tudo na mesma unidade. Então, 6 centímetros equivale a 19 mil metros na distância real. A pergunta é a seguinte, qual distância no mapa corresponderia a 570 metros na distância real? Aí ficou fácil. Por quê? Nessas questões aqui você vai sempre cruzar. Cruzou, multiplicou. Olha como é fácil. Vai ficar 19.000x é igual a 6 vezes 570. Aí eu já vou passar o facão aqui. Vral. Vral. Aí organizando a bagunça, vai ficar 1900x é igual a 6 vezes 57. 6 vezes 57 vai dar 342. Aí vai ficar x igual a 342 dividido por 1900. A aluna MPP vai abrir o cara de baixa. Quem é 1900? 1900 é a mesma coisa que 19 vezes 100. Aí vai dar um sambinha aqui, 342 por 19. Vral. Vral. Isso daqui vai dar 18. 18 dividido por 100 vai dar 0.18. 0.18 o quê? Centímetros. Aí o agoniado vai olhar lá nas opções. Ih, não tem resposta. Vai ficar desesperado. Só que se ele converter, vai ter resposta. Ó, metro, tchete-teca. Ó, decímetro, centímetro e milímetro. Então, para passar de centímetro para milímetro, basta andar uma casa para a direita. Então, quando você andar uma casa para a direita, vai aparecer a resposta. 0.18 centímetros equivale a 1.8 milímetros. Então, olhando ali as opções, gabarito letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógica de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu tô falando do líquido, só pro ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos, 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Pra comprar é muito simples, clica agora aqui no link que tá na descrição ou no cartão que tá aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, pra gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, pra você saber o que deve focar mais, então é o curso pra você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você pra detonar. E se quiser falar com a minha equipe, tá aqui o WhatsApp, 21 97029 9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar pra você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, pra cima deles, te vejo nas aulas do curso, até lá, valeu!